Vem aí, Noite das Gatinhas! Alô, governador Edson Lobão e região! Vem aí, Noite das Gatinhas! Noite das Gatinhas! Vinte e três de setembro! Vinte e três de setembro! A cidade toda vai tremer! Noite das Gatinhas, primeira edição! Noite das Gatinhas, primeira edição! Show Panas Eventos é o local! Anote aí na sua agenda! É dia vinte e três de setembro, sábado! Isso mesmo! Noite das Gatinhas! Dia vinte e três de setembro, sábado! E mais! Haverá concurso de funk! Sorteio de brindes e muito mais! Mulheres liberadas até as vinte e três horas! Carreata a partir das dezessete horas! E fazendo a festa tem ela! F duzentos e cinquenta Explode! A mais top do Brasil! F duzentos e cinquenta Explode! A mais top do Brasil! Nos comandos, DJ Netinho, fenomenal! DJ Leandro Silva, Sistema Via Rádio, gente bonita, cerveja no balde e muito mais! Vem pra cá que essa vai ser sucesso! Alô Ribeirãozinho e região! Anote aí!